Perdi você do que não jogou, que o nosso amor não fosse curar Eu não sei o que fazer, nem por onde vou, tenho que esquecer pra não mais chorar Já perdi o seu dedão, por tudo que fiz, só seu amor me faz tão feliz Ao de novo meu bem, não posso esperar, pois eu preciso de você no olhar Eu dito o seu nome e choro, mas você não foi Vem me ajudar, sei que o carinho eu não posso viver Vem me ajudar, porque só tem respiro no meu caminho Vem me ajudar, eu necessito um dia alguém pra mim Vem me ajudar, a minha noite é fria, sem alegria O meu viver não tem mais razão, a delusão não tem mais calor Eu me vi afeliz, pois tinha você, que me deixou sem nada Vem me ajudar, eu necessito um dia eu não posso viver Vem me ajudar, vem me ajudar, porque só tem respiro no meu caminho Vem me ajudar, eu necessito um dia alguém pra mim Vem me ajudar, vem me ajudar Vem me ajudar, a minha noite é fria, sem alegria Vem me ajudar, sem alegria Vem me ajudar, tá, pipoca Vem me ajudar,цы saquei, que o carinho eu não posso viver Vem me ajudar, né, cad window eu não posso viver Vem me ajudar, porque só tem respiro no meu caminho Vem me ajudar, eu necessito um dia alguém pra mim Vem me ajudar, a minha noite é fria, sem alegria Vem me ajudar, eu necessito um dia alguém pra mim Vem me ajudar, a minha noite é fria, sem alegria Amém.